Vamos lá, tá atrás! Aí! Eu tinha prometido a vaga. Pego, pego! Tudo bem? Tudo bem, senhor? Vamos cantar? Pode ser essa música aqui, ou você quer cantar outra? Bora! Pode ser essa? Dante Forcaçada? Dante Forcaçada? As galera sabem tocar aí? Acho que eles não sabem tocar. Então eu não sosseguei, então. Então, porra, sosseguei. Dante Forcaçada é bom atrás, hein, viu? Vamos lá, tá atrás! Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você que esse leva é só pra vermelho. É por mim, mano, eu já dei seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, eu te entrei. Vem, me diga, me burro, se eu me darei. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quatro, você quiser. A partir de hoje, quem eu quero hoje é o mundo que nós somos. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada e essa vida soubeu. Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos, o que eu tava procurando. Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos, o que eu quero hoje é o mundo 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 que eu quero hoje. Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos, o que eu quero hoje é o mundo 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 que eu quero hoje. Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos, o que eu quero hoje é o mundo que eu quero hoje é o mundo que eu quero hoje é o mundo que eu quero hoje. Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos, o que eu quero hoje é o mundo que eu quero hoje é o mundo que eu quero hoje é o mundo que eu quero hoje.